Fala, que lindos! Fala, galera! Aqui é o professor Flávio e eu estou aqui direto da Escola Regressão Básica Celso Ramos e hoje eu estou aqui para divulgar a Feira das Profissões, diretamente da Escola Celso Ramos, então vou procurar fazer uma cobertura de evento aqui e a gente poder filmar. Se o sol ficar muito ruim, a gente já sai porque é do maravilha que é tarde. Fica comigo e tamo junto! Essa é a Feira das Profissões, da Escola Regressão Básica. O governador Celso Ramos e já vemos que está lotado aqui na estante. Beleza? Vamos lá, olha que louco! Olha, tem até nascer aqui que vem minimá-la. Positivo! Só gente bonita aqui nessa parada, hein? Eu vou te falar, hein? Ah, já cheguei! Alô, finalmente estou aqui! Olha, achei pessoal da Graco! Olha esse Hulk gigante aqui! O professor Flávio e o cobertor da BC Elementos! Escola Educação Básica Celso Ramos! Olha lá! Vamos cobrir, vamos mostrar! Olha a fotinha! Tamo junto, vamo lá! Vem comigo! Olha só o estante da Graco! Deixa o Hulk pra vocês! Olha o Hulk! Olha o tamanho do Hulk! E aí, pessoal! Maravilha! Que maravilha! Esse curso Flávio vai mostrar pra vocês, hein? Pera aí, agora eu vou filmar o jogo, hein? Quem sabe eu jogue com vocês também! E aí, quem ganhou o jogo, ganhou o quê? Ah! Olha o Hulk, mano! Olha isso aqui, cara! Pra quem não conhece, voltando aqui pro seu Flávio! Aqui é a Graco! Aqui é a parte dele! Faz também curso, também design gráfico, tá? Design de jogos! Vou ver se consigo encontrar meu amigo daqui a pouco aqui! Mas olha só! Eles estão fazendo um mata-mata de Mortal Kombat aqui! No meio do Celso Ramos! Se o áudio ficar merda, já sabe que é franinha! Valeu! Olha só! Eles estão jogando Mortal Kombat X! Clássico! Oi! Cadê o caminhão? Cadê o Amon? Cadê o Amon? Tá aí, oi? Olha quem tá aqui, ó! Amon! É isso! Tá, beleza! Eu acho ele! É isso aí! Então eu conheço mais a Graco! Porque não adianta você falar que gosta de jogo! Se você não entende a engenharia do jogo, que a Graco manja dos Paranormalistas! Vamos aí! Esse aqui é o stand da Graco! Cursos de Design Gráfico e Game Design! Olha que louco! Pessoal aqui no Celso Ramos tá na loucura! Mas tá na loucura! Passei me deu sorteio de um PS4! Ahhh! Que maneiro! Que maneiro! E aí pessoal da Graco, tudo bem? Oi! Pô, e o sorteio é real aí no PS4? Tá, o sorteio! É só preencher os dados aqui, colocar essa unha e tá participando. Show de bola, você tá falando, então. Agora é o PS4. Ó, então a Graco promete, a Graco cumpre, hein, PS4 aqui. Vem aqui pro evento do Celso Ramos da Graco, eu conheço os cursos. Não adianta você manjar de jogar, mas você não tem ingerido o jogo, hein. Tá lá, hein. Meus senhores, eu tô aqui de volta e eu estou aqui, ó. O cara que manja do evento de mim, mas também na parte da Unissociatic. E antes da Unissociatic, agora na Universidade, pode falar um pouquinho da Unissociatic? Bom dia, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui no estande da Unissociatic, representando todos os nossos cursos, mostrando um pouquinho das profissões que você pode ter no vídeo. Falando um pouquinho do nosso vestibular, ou seja, mostrando um pouquinho o que acontece e o que tem estrutura da Unissociatic, pra que você possa influir aí e venha nos conhecer. Bom, valeu, até mais. Obrigado. De nada. De nada. De nada. Mais um stand aqui da Pia, eu estou filmando stand da Unicelv, Universidade Leonardo da Pia 20, olha só, eu estou de volta com meu brother, parceiro, meu amigo de infância, Almoço Débora, ele vai me soltar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto